E a partir de hoje, os veículos de comunicação do Grupo RCN iniciam uma série de reportagens especiais que revelam a realidade das instituições que são fundamentais para a sociedade, mas que lutam para manter o atendimento às pessoas mais vulneráveis. Nesta primeira reportagem da série Mãos que Ajudam, vamos mostrar aí os desafios enfrentados pelo único centro de reabilitação de Três Lagoas que funciona por meio do SUS, que é o CER-2. Eles enfrentam dificuldades para poder manter as suas atividades. Acompanhe a reportagem. O número de pacientes que precisam de tratamento de reabilitação tem aumentado em Três Lagoas e nas cidades vizinhas. A única clínica da cidade a oferecer esse tipo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde SUS é o centro de reabilitação CER-2, administrado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. E está em uma situação delicada e o seu futuro é incerto. Localizado na Avenida Filinto Miller, no centro de Três Lagoas, o CER é um espaço vital para a comunidade. Com aproximadamente 400 pacientes atendidos mensalmente, a clínica realiza cerca de 3.300 procedimentos por mês, oferecendo suporte às pessoas com deficiência intelectual, autismo, hiperatividade, deficiências físicas, pacientes que sofreram AVC, entre outros problemas neurológicos. Segundo a coordenadora da unidade, Priscila Carvalho, o CER-2 conta com uma equipe multidisciplinar para atender os pacientes. Dentro desse atendimento, nós temos um grupo terapêutico de profissionais, tanto na área da reabilitação física, que engloba a parte de fisioterapia, fono, parte de terapia ocupacional, tem a parte também intelectual, que é a parte da psicologia, fono, pedagogia. E dentro desse todo o contexto tem educadores físicos, enfermagem, assistência social. Então, assim, nós somos uma equipe multidisciplinar, não é um atendimento somente de uma única terapia. Então, todo paciente aqui, ele faz um atendimento além de uma única terapia. É uma equipe que conta com terapeutas e também médicos, como ortopedista, psiquiatria, neurologista. Hoje nós também contamos com a nutricionista. É uma gama de profissionais, recepção, administração. Os profissionais desempenham um papel crucial na reabilitação dos pacientes, ajudando-os a recuperar sua autonomia e reintegrar-se à sociedade. Contudo, a crescente demanda por esses serviços não tem sido acompanhada por um aumento proporcional na capacidade de atendimento. Devido à falta de espaço, vários equipamentos estão assim, amontoados aqui no corredor do Ser 2. Se esses equipamentos já estivessem funcionando, muitos pacientes poderiam apresentar uma evolução ainda melhor no seu processo de reabilitação. Existe uma gaiola que a gente vai começar, provavelmente, a operá-la, né, a partir do mês de outubro. É, que é uma gaiola que vai atender, que tem uma conduta direcionada para o Tera Suite, né, e o Pedia Suite. Então, nós vamos atender alguns bebês, né, e alguns que entram dentro dessa gama de atendimento. Então, a gente vai precisar de ter um espaço. Existe a questão dos recursos de equipamentos fisioterapêuticos, a sala virtual também. E nós precisamos de mais espaço. Então, são novos serviços que a gente vai acrescentar nesses atendimentos. Segundo Nelson Torres, presidente da APAI, o espaço onde o Ser 2 funciona não comporta mais a realidade da demanda no atendimento atual. Hoje a gente está bem espremido aqui. O nosso local é um local que servia oito anos atrás, né, agora Três Lagos, de um momento para o outro, cresceu, né. Então, esse crescimento a gente está parado, porque a gente não conseguiu acompanhar, né. A gente não conseguiu acompanhar nem no espaço e nem na melhoria, porque tudo depende de um complemento. Por exemplo, para me melhorar eu preciso de sala, para me melhorar eu preciso de equipamento, para me melhorar eu preciso de mais recurso, né. E a gente assumiu com o mês do ano passado e desde o começo do ano passado a gente vem trabalhando diariamente. É praticamente 24 horas por dia, 24 horas por dia em prol de melhorias para a cidade. Não é uma melhoria para o Ser, não é uma melhoria para os nossos colaboradores, não. O que a gente pensa hoje, Três Lagos merece um Ser 4. O Ser 4 são quatro especialidades que realmente o Três Lagos já necessita. Então, quando a gente fala em melhoria, já não está pensando em melhoria para nós, por exemplo. Porque os colaboradores estão sendo pagos mais a quantidade que suportamos hoje como Ser 2. Além disso, a clínica enfrenta um grave problema. O prédio onde funciona foi colocado à venda e o contrato de aluguel com a APAI vence este mês. Segundo Nelson Torres, encontrar um local que comporte a estrutura do Ser 2 tem sido uma tarefa árdua. Um prédio que nos dê condição de crescer. Esse prédio, por exemplo, vamos supor que o nosso gestor municipal nos favorecesse com esse espaço, com esse prédio. Nós temos condições, se a gente tiver um terreno nosso mesmo, a gente tem condições de movimentar o SUS para que o SUS nos ajude a construir esse prédio. Entendeu? Mas, assim, é uma construção que pode demorar um pouco. Então, isso seria um serviço a longo prazo, por exemplo. A gente tem procurado, junto à gestão municipal atual, já essa localização, um local para isso. Para ver se eles nos concedem um espaço para a gente futuramente ter um nosso espaço próprio, ter um ser quatro só nosso. Entendeu? Um espaço que realmente eu acho que a prefeitura municipal hoje tem condição de favorecer isso para a gente, porque será um investimento para a cidade. É administrado pela APAI, mas não é uma coisa assim que vai ficar em prol da APAI. Porque nós trabalhamos aqui em prol de pessoas encaminhadas pelo SUS. O pessoal, os da APAI mesmo, que pertence à APAI, nossos alunos, para poder ser atendido aqui no ser, eles têm que entrar na fila. Eles têm que passar pelo sistema. A escola não pode indicar o ser para fazer um tratamento aqui. Então, nós atendemos todo mundo que é atendido pelo SUS. Então, eu acho que o que falta hoje é, por exemplo, o gestor municipal, no mínimo, arrumar um espaço para a gente, para a gente poder pedir um dinheiro para o SUS, conseguir através de projetos, essas coisas, e a gente construir o ser próprio nosso. Apesar de receber recursos do Ministério da Saúde e do governo estadual, que cobrem as despesas mensais de 209 mil reais, o município de Três Lagoas não oferece um repasso fixo para a clínica, segundo o presidente. Desde que assumiu a presidência da APAI em 2023, Torres conseguiu dois repasses da Prefeitura. Um no valor de 80 mil reais e o outro de 180 mil. Mas a falta de um apoio contínuo limita as possibilidades de expansão e melhoria dos serviços. Nosso convênio é um convênio que a Prefeitura repassa o que vem do governo federal, do Ministério da Saúde, e o que vem da Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos já um melhor relacionamento, depois que a gente assumiu, com a Secretaria de Saúde, que já nos arrumou um pouco de verba do ano passado para cá. E nós estamos agora renovando o nosso convênio, que nesse próximo convênio, a gente já tem o nosso item de solicitação, que é esse, para a Prefeitura nos ajudar mensalmente, igual o SUS nos ajuda, o Estado também nos ajuda. A gente também conta com essa parceria da Prefeitura. Porque, assim, nós estamos hoje deixando de ter colaboradores, porque nós não conseguimos competir com o mercado lá fora. Um colaborador nosso, se bobear, vai todo mundo embora, porque o mercado lá fora está pagando muito mais caro. Então, hoje, nós estamos deficientes na nossa capacidade de negociação de salário. A Secretaria Municipal de Saúde informou que entende a preocupação da PAI quanto à necessidade de um novo imóvel para abrigar o CER-2 e esclarece que a busca por um local adequado não é uma tarefa simples, pois o novo espaço deve atender a rigorosos critérios de saúde e acessibilidade, indispensáveis para a segurança e o bem-estar dos usuários, e que tem apoiado ativamente a PAI na procura pelo novo prédio, mas até o momento não há disponibilidade de um imóvel próprio que reúna todas as condições necessárias para abrigar este serviço especializado. Em relação ao apoio financeiro, a pasta declarou que os recursos destinados à execução dos serviços do CER-2 provém de três fontes, estadual, federal e municipal. O impacto positivo do CER-2 na vida dos pacientes é inegável. A Eliana Félix Machado, que frequenta o centro há dois anos, após perder uma perna devido a complicações da Covid-19 e uma trombose, relata como a fisioterapia foi essencial para sua recuperação. Então, tem dois anos já que eu frequento o CER, cheguei muito debilitada, porque eu tive a perna apontada e não conseguia ficar em pé, não fazia nenhum tipo de exercício, né? E depois de dois anos para cá eu já estou bem, graças a Deus, né? É muito importante a fisioterapia, porque eles vão nos colocar no nível adequado para receber a prótese, para aquelas outras pessoas também que têm outro tipo de problema de saúde. A fisioterapia é muito boa, né? Porque vai voltar os movimentos, né? Pode ser que não volte totalmente, mas 90% a pessoa melhora, né? Aí hoje eu já estou com a minha prótese, vai fazer um ano agora, mês que vem que eu consegui a prótese, tudo aqui pelo CER, né? E está tudo bem agora, agora já estou fazendo meus exercícios em pé, andando, vou para qualquer lugar com a prótese e agora é só sucesso. Orimar Maria da Silva tem 51 anos e também teve parte do pé amputado por conta do diabetes e recentemente perdeu a visão. Frequentadora do CER 2 há 4 anos, ela destaca o apoio recebido na clínica. Quando eu vim aqui eu estava já caminhando, eu já estava mais sem prótese ainda, né? Aí eu fiquei cega, fiquei totalmente cega. Aí fazer que nem outra, aí é mais um, né? Mais uma, mais uma etapa, né? E graças a Deus eu falo que existe o CER, viu? Eu hoje, eu assim, eu ando, né? Eu não enxergo, mas eu ando, eu tateio bem as coisas, tudo, né? Porque eu não sou nova também, eu já tenho 51 anos, né? Quer dizer, eu já fiquei assim, já mais velha, né? Então a gente já tem já as limitações, né? Mas graças a Deus que tem o CER. Aqui, olha, a gente tem uma assistência, assim, muito boa. Eu falo muito boa, tanto de médico, né? Como das aparelhagens de todas, né? Porque a gente não compra nada, né? É tudo do CER, né? Tudo gratuito, né? Cadeira de roda, a cadeira de banho, o andador, né? Então tem tudo isso, né? E fora, né? As pessoas que nos ajudam aqui, né? Que é os fisioterapeutas, né? Que são muito bons mesmo. O impacto positivo do CER2 na vida dos pacientes é inegável. E atualmente, mais de 100 pessoas aguardam na fila para iniciar o tratamento no centro, o que reforça a necessidade urgente de uma solução para a situação do centro de reabilitação.